então, tipo, é isso, cara, e realmente, eu tenho tentado aplicar mais isso também, sabe, e o legal, o legal disso, Herman, que eu acho, pelo menos para mim, não sei o que você pode acrescentar em relação a isso, é o seguinte, o que eu tenho percebido é, quanto mais eu faço isso, mais confiante eu fico. Por exemplo, hoje em dia, eu tomo stop, antigamente eu tomava stop, eu ficava tremendo, ficava triste, ficava desesperado, e agora, que droga, sabe assim, e agora, eu tomo stop, não, ok, beleza, vamos para o próximo, vamos pegar mais uma, e se o dia acaba negativo, dentro do parâmetro, ok, amanhã é outro dia, e vamos embora, e vamos tocando, entendeu? Será que acontece, Silvana? É. É o seguinte, cara, ser disciplinado, quer dizer, você vencer você mesmo, por exemplo, você tem que, você se dispôs a ir para a academia, é fácil se acordar todo dia, ou fazer academia à tarde, ou o horário que você propôs, é muito difícil, por quê? Porque dói, enche o saco, cansa, mas você precisa, se você quer mesmo, você precisa, você vai ficar com um corpo legal, vai ficar melhor, vai ter uma disposição maior, aquela parada toda, certo? Agora, você tem que vencer você mesmo, para estar todo dia lá, até que aquela parada vire hábito, e você não consegue ficar mais sem aquilo, por exemplo, academia, cara, de novo, o Herminha vai e parou a academia, eu não consigo, eu brigo com a Marina, meu, a Marina, todo dia ela tá lá, academia, todo dia, todo dia, todo dia, e eu não consigo essa parada, velho, eu tô brigando comigo mesmo, eu não consigo, agora, o tênis já não, tênis eu tenho prazer, tênis eu não consigo faltar, tênis quando eu falto, eu falo, caraca, faltou de novo nessa parada, tal, mas a academia, o Herminha não consegue, claro, preciso sentar a bunda, pensar, falar, cara, eu vou fazer, agora eu vou, mas cara, não tem esse estímulo assim, então aqui, disciplina é a mesma coisa aqui, tem parâmetro positivo, respeita, cara, tem o negativo, respeita, tem o de tempo, respeita, porque quando você começa a respeitar, mesmo que doa, mesmo que arde, mesmo que você fica aqui, ó, amarrado, caraca, menos 10 hoje, que o dia inteiro ruim, até no dia seguinte, o que que acontece? Você venceu você mesmo, aquilo torna hábito, aquilo entra dentro de você e você fala, caraca, olha como tá normal agora, depois de um tempo, você fala, caraca, ah, menos 10 faz parte, amanhã é mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, menos 10, mais 10, mais 10, qual o problema? Positivo, 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 negativo, positivo, aí que a consistência vem, agora o que acontece é que o cara ganha, 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 às vezes ganha 5 pontos, às vezes 10, às vezes 5, às vezes 10, às vezes, aí ele fala, não, tá muito bom, mas o cara ganha 15, ganha 20, vai indo, só que quando ele perde, ele olha pra trás e fala, cara, ah, não, ontem eu ganhei 15, deixa eu tentar mais um pouco, aí menos 10, depois mais menos, mais menos 10, total de menos 20, aí vira um bololô e o negócio vai. Se ele não respeita o positivo, não vai respeitar o negativo, se ele não respeita o parâmetro de tempo, cara, sinto muito, se você não respeitar os parâmetros positivos e negativos e o parâmetro de tempo, você não ensina o seu subconsciente, não modelo emocional e você não vai ser trader, esquece, porque ser trader é como você ir pra academia, ser disciplinado, tomar, comer bem, comer certo, tá lá sempre, todo dia na academia ou três vezes por semana pra você fazer o negócio lá que dói, cansa, enche o saco, você tem tanta coisa pra fazer, mas depois que aquilo virou hábito, você se sente bem, você fala, caraca, eu não consigo mais ficar sem isso, e aí a coisa aconteceu, valeu aquele esforço, valeu aquela briga contra você mesmo, valeu aquela renúncia pra muita coisa pra você ir lá pra academia, ai, tá doendo, tá doendo, mas no outro dia vai, ai, tá doendo, tá doendo, no outro dia, ai, tá doendo, cara, que chato, mas eu vou, ai, que chato, mas eu vou, dali um pouco você fala, nossa, tá tão gostoso, e vai indo, aqui é a mesma coisa. Se você não for disciplinado, meu irmão, você não aprende, não desenvolve essa profissão, pode esquecer, lá dentro da comunidade arena, eu tô lá, boa, boa, galera, parabéns, tal, não sei o que, mas eu olho muito os pontos lá, o cara fez 15 pontos, você sabe disso, Ivan, o cara fez 15 pontos, o cara fez 20 pontos, o cara perdeu, só perdeu fora do, fora do parâmetro, você vê lá, o cara fez um trade 9 e 5 da manhã, e o outro ele fez as 4 da tarde, as 5 da tarde, tá errado, não é o que eu tô ensinando. Vai penar, não vai ter resultado a médio e longo prazo, não vai ensinar o subconsciente, porque não tá sendo disciplinado, não vai modelar o emocional, porque tá sendo indisciplinário, acabou, ponto final, acabou, morreu, não dá, tem que respeitar a parada, tem que vencer você mesmo a ter disciplina, vencer, fazer o que precisa ser feito, cara, e ai o resultado em pouco tempo vem, cara, não tem jeito. Você sabe que nesse aspecto, nessa matéria que a gente tá conversando, me passou pela cabeça, você falou, tem cara que em 3 meses o cara voa, né, talvez porque esses caras já estejam prontos nesses aspectos emocionais que a gente tá conversando, mas por exemplo, eu vou dar o meu exemplo e a minha opinião sobre isso, dentro dessa jornada que eu comecei, faz pouco tempo, o que que eu percebi e venho percebendo? Essa luta contra você mesmo é contra os vários eus que existem dentro de você. Exato. Por exemplo, o poder do subconsciente e o jogo interior do tênis, é isso que fala, perfeito. Então, por exemplo, eu descobri, eu descobri que eu era um cara extremamente indisciplinado, eu não gostava de respeitar regra nenhuma, e eu tive que encarar o meu indisciplinado de uma forma tal e falar, não, não, vem cá, negão, vem aqui, vamos conversar, daqui pra frente você vai ser disciplinado, cara. Ele dá umas deslizadas ainda? Dá, mas já tá bem melhor. O cara da cobiça, o Ivan cobiça, sabe? Aquele que quer ganhar mais, a mesma coisa, sabe? O Ivan revoltado, o Ivan ansioso, o Ivan impaciente, o Ivan ganancioso. Então, todas essas personalidades, cara, que existem dentro da gente, você vai se deparar com eles no trade, no day trade. E você vai ter que ganhar deles, cara, não tem jeito. Pra chegar onde, por exemplo, o Herman chegou, ele também teve que passar por isso, eu sei disso, mas... Então, você vai ter que dominar esses caras, você vai ter que dominar essas personalidades. E é por isso, Herman, que você fala, cara, leva tempo. Porque, além do conhecimento que você tem que ter, que é uma coisa que demora, não é assim, demora pra outra, ninguém... A não ser que você seja um gênio, né, fora da curva, mas, do contrário, você tem um processo pra entender o que é o gráfico atemporal, depois o que é o fluxo, depois o que é uma recusa, o que tem no padrão, e assim vai, né? Então, você tem esse processo, depois você vai pra mentoria. E a mentoria é outra história, aí abram a caixa de Pandora na sua frente, assim, e a gente tá no meio ainda, né? E vai abrindo a caixa de Pandora, assim. Fora tudo isso, que é a parte técnica de conhecimento, tem a questão pessoal, emocional, que você vai ter que... Família, ambiente... Família, ambiente... Tudo isso, cara. Então, são tantas variáveis que você vai ter que dominar, controlar e chegar num nível de harmonia aí, né, no processo mais harmonioso, pras coisas começarem acontecendo. E quando você pensa dessa forma, ok, é natural, faz parte mesmo, dá pra entender que vai demorar, que não é assim. Tchau. 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 Tchau.